Hoje o seu madruga vai pagar hoje o aluguel com esse jornal de empregos Seu madruga, arranje, pego, é a última chance Ai, 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 eu me contei, eu vim parar com esse portal O que é essa casa? Ai, olha esse seu cabelo Ei, eu tô indo, quem é que tá batendo na minha porta? Ai vai ver dois, outro Kiko Estou indo, estou indo, pera, pera Quem é você? Eu sou o Kiko Eu sou o Kiko Ei, para de me imitar, eu sou o Kiko Quem é que eu tenho? Chegue de briga, vocês dois Sai, 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 sai Quando que eu vou criar portal agora? Eu criei um portal agora, posso passar? Ai, 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 aqui tá uma bagunça, né? Seu barriga, o que você tá fazendo na vila? Seu barriga O que você tá fazendo na vila? Seu barriga Seu barriga Seu madruga, é a sua última chance Se você não conseguir, você nunca mais vai pagar o aluguel Seu barriga Seu barriga Seu barriga Você já fugiu da sua vózinha? Espera, eu vou... Não, Alice Não Espera, espera, espera Vai Com a sua abertura Aliás, eu to porque Não faço Chá, mas não jora TEM TE IMPORTA COME TORTA Eles vão vir agora Te peguei Papai, ele aqui papai Eu vou sair daqui Quem é que está na nossa vila? Eles vão se esconder É melhor nos esconder Ionho, vem aqui Ionho, vem aqui Ionho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ué Não tem nada aqui Se inscreva no canal E compartilhe seus vídeos E clique no canal Thiago Ferreira Ainda vamos fazer vídeo Quem é que está aqui? Não tem nada Eu vou chamar o Chapolin Oh, e agora Quem poderá nos Nos ajudar É esse Bota a marreta na mão dele Bota logo Cadê o seu filho? Foi E aí Deixa eu ler eles no chão então Oh E agora Quem poderá me ajudar Eu, um, 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 um O Chapolin color Não contava, eu começo tudo certo Sigo meus Bom Todo mundo vai me atingir Realmente tá pronto Vou encontrar eles lá no segundo pátio Vou farejar Vocês estão aqui Não tia, aqui é a casa do seu mamãe Eu vou entrar na casa do seu mamãe No segundo pátio Olá Você viu alguém? Ah Eu vi dois, três estranhos Por aqui Ai meu Deus Tá na casa Tum, 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 tum Era pra fingir que eles estavam morrendo Ah, desculpa Onde eles estão? Onde eles estão? Será que eles estão na casa? Ai vamos fazer os tapas Espera Não é isso não Vai ser mais em Vai ser Mal em As Passados É Nós somos bronzeios Então sai daí Onde que vocês Onde Vocês tem Viu? Onde Vocês tem Sabemos ver como é que é aqui Tão bonito % A O O O O O A O O O O O Agora já tá acabando o vídeo Vamos dormir Se inscreva no canal E compartilha os vídeos E beijinho pra vocês Beijinho pra Thiago Beijinho pra toda turminha Obrigado por os vídeos Que a gente pode fazer Então vamos dormir Beijinho Beijinho